Bom, então vamos ver como é que a gente pode usar esse princípio da convolução para resolver a resposta que um sistema tem ao degrau. No caso, o sistema que eu vou utilizar é aquele com o qual nós já trabalhamos, já tivemos a resposta do impulso, que é derivada de y dt mais a y dt igual a x dt. Porque nós já trabalhamos com esse sistema, tem uma olhada nos vídeos anteriores ou nas aulas anteriores que vocês vão ver a resposta disso. Tanto para o x dt igual ao degrau quanto para o x dt igual ao impulso. Então a gente vai comparar os resultados. Bom, primeira coisa é a resposta impulso. Nós já calculamos isso. Quando x dt é delta de t, nós temos h dt, que é a saída desse sistema. e na menos a d, o dt. Então isso eu já conheço. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu também já conheço a resposta, mas a gente já lidou com isso. Inclusive para calcular esta resposta para uma versão aproximada de impulso. Eu quero saber quem é o y dt usando o princípio de convolução. Note particularmente aqui, a gente também pode checar. Já que eu conheço a saída para um sinal conhecido, e o novo sinal pode ser obtido a partir de impulso, o que? Integral cumulativa do impulso da o degrau. Se eu integrar cumulativamente essa estrutura, eu vou ter essa resposta. Então são coisas que a gente já sabe que a gente pode usufruir para fazer a... A luz dessa expressão, a gente vai ver a mecânica. Lembrando que eu tenho integral cumulativa, e aqui eu tenho... Tem uma integral imprópria, que tem a tendência de ter um resultado infinito. É uma função porque t varia. Então a gente tem que tomar esses cuidados, ou só ter essas lembranças. Então vamos ver o que a gente tem que fazer. Então, y de t igual a x degrau, então integral menos infinita mais infinito degrau. Para não usar e confundir este A com este A e este A, vou usar uma outra letra. Então vamos auxiliar M. U de M, então o meu A aqui da amarela, vou usar M. E H de t menos M, integrando T M. Bom, continuando aqui na substituição antes de simplificações. U de M, no lugar aqui de H de t menos A, elevado a menos A, t menos M, u, t menos M, dM. Bom, agora a gente vai observar que esses sinais degraus vão ter efeitos sobre os limites de integração. Se eles não tivessem efeitos, pode dar infinito, ou dependendo deste termo, pode haver convergência na integral integral. A gente não sabe. Então vamos observar o seguinte. Este integral, ele pode assumir valor de 0, 1 e 1 meio. 1 meio na transição a gente descarta porque essa integral, como a gente viu, para a transição é nula. Dá um resultado nulo, não vamos gastar tempo com isso. Então veja, como o de M é 0 para M negativo, então só faz sentido essa integral ser 1 para M positivo, ou Y de V igual a integral, em vez de cobrir os valores negativos, vou integrar apenas de 0 para até mais infinito, no lugar disso eu tenho 1, E na menos A, t menos M, u de t menos M, dM. Então tem a primeira parte da solução, já simplifiquei um pouco, tem que garantir que isso converja a princípio, assumir posteriormente algum valor de A para essa convergência. A gente vai fazer a conta sem se preocupar nesse estágio com que valores de A que garantem essa convergência. Bom, agora este degrau também deve ter influência, porque ele é nulo para certos valores de t menos M. Ora, u de t menos M é diferente de 0, vamos colocar assim, para t menos M maior ou igual a 0. Ou, naturalmente, t menos T maior ou igual a M. Só que aqui tem um detalhe, lembrando a igualdade, a gente considera ou desconsidera por conta da transição. Bom, mas como eu estou integrando em M, é melhor reescrever isto como eu vou assumir valores de M que sejam menor ou igual a T. Significa que M, em vez de infinito, tem que ir até T, porque acima de T eu vou ter 0, e aí não faz sentido inteirar. Então, o Y de T agora vai ser integral de 0 até T. Este 1 eu vou retirar, porque já não preciso mais lidar com ele, é unidade absorvida, menos T e M. E este termo é 1. Bem, aqui tem um passo que a gente tem que lembrar e cuidar um pouco. Apesar de cálculo 4 a gente poder integrar de valor, assumir valores de negativo e fazer de 0 a menos 1, 0 a menos 2, a questão posta é que, se eu colocar estes dois sinais fixo e móvel no procedimento padronizado, quando eu refletir eles, vai ter um trecho onde H não encosta, só vai começar a gerar valor não nulo quando o valor de T começar a ser maior do que 0. Então, quando eu tiver esta situação, onde o limite superior ou inferior é uma variável, eu tenho que sempre ter claro que o limite superior tem que ser maior do que o inferior. Significa que T tem que ser maior do que 0, e para forçar isto, vou fazer U de T, porque U de T é um elemento que é T maior do que 0, para ser alguma coisa útil. Então, veja, esta expressão veio dos limites, veio da estrutura interna que eu sublifiquei, porque senão eu poderia assumir T negativo. Continuando aqui, para a gente fechar. Y de T é igual, note que eu tenho internamente uma integral convencional daquelas que a gente já aprendeu em cálculo. Então, eu terei E elevado a menos A, T menos M, dividido por, note que eu estou integrando N, então, menos menos mais N, então, fico aqui A, substituindo M igual a 0 e M igual a 3, para encontrar o valor final, tudo isso multiplicado por U, 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 G, T, para forçar, só ter valor útil, quando essa diferença força. Bom, quando o limite superior ser maior em qual o limite inferior, aí esse elemento que eu coloco. Se aqui fosse 2, por exemplo, T tem que ser maior que 2, U de T menos 2. Bom, então, continuando e finalizando, o resultado final vai ser 1 sobre A, 1 menos E, na menos A, T. Quando eu coloco no limite superior, eu vou ter 0, então, vou ter 1. Quando eu coloco no limite superior, aqui, 0, E, na menos A, T, menos A, T, U, G, T. Diferente do problema dos rectos, aqui foi mais simples, porque os degraus colaboraram, no caso, com os limitantes dos intervalos de integração. Então, só para a gente ter noção, particularmente, eu enfatizo esta relação aqui, para a gente não ter dificuldade na hora de estabelecer quem é o termo degrau que eu vou colocar aqui, para forçar, independente de eu colocar valores negativos, negativos no limite inferior, esta parte, para valores negativos, zera tudo, para justamente não ultrapassar o limite inferior.